E uma informação de interesse de todos sobre o Uber O que muda para motoristas de Uber após a justiça determinar a contratação dos motoristas? Claro que isso é uma decisão ainda em primeira instância, em piso, ainda tem outros recursos E o Uber com certeza a empresa vai fazer os recursos Mas entretanto é interessante nós comentarmos sobre isso Não apenas você que é motorista, que também é importante Claro, é mais ainda, mas para você que é usuário E para você também que é consumidor fora dessa cadeia E você não usa o Uber, mas também não é motorista Mas para você também vai alcançar muitas coisas Se essa decisão judicial ainda prevalecer Porque vai encarecer algumas coisas Vai ter mais pessoas fora do trabalho E outras situações que envolvem toda a sociedade É uma decisão que não apenas as pessoas envolvidas Mas que absorvem toda a sociedade Com certeza eu quero que você veja comigo Eu sou o Ronan Botelho, eu sou advogado Faço leituras reativas da BBC News Brasil E outros meios de comunicação Que trazem matérias relevantes para todos Eu faço, como eu disse, leitura reativa Ou seja, é a leitura na íntegra da entrevista Da informação, do artigo científico E também um pouco, um pitaco muito leve Como advogado que sou E entendo bastante sobre essa área Principalmente a área do trabalho O que muda para motorista de Uber Após justiça determinar a contratação Mas como eu disse, pode ser para o Brasil todo As consequências Mais para os motoristas E para os usuários depois Mais para todos Todo cidadão tem que ficar atento sobre isso 15 de setembro de 2003 A 1h39 Ou seja, para mim aqui é 20 minutos É novinho Novinho, artigo Enquanto o governo federal discute Com empresas e associações Propostas para estabelecer regras Para a relação entre motoristas e entregadores E os aplicativos Uma decisão judicial A justiça aumentou a urgência sobre o tema A Uber foi condenada a pagar Uma indenização de 1 bilhão de reais E a contratar formalmente Os motoristas ligados ao aplicativo Segundo decisão do juiz de trabalho Maurício Pereira Simões A quarta vara do trabalho de São Paulo Como eu disse É uma decisão de piso Do juiz de primeiro grau Digamos assim Melhor dizendo Com todo respeito Respeita-se todos os juízes Todas as decisões Qualquer pessoa do judiciário Qualquer pessoa, ser humano mesmo Mas ainda o que eu quero dizer É que ainda cabem alguns recursos E lá no STF A coisa já foi decidida de outra forma Então A justiça do trabalho Se excedeu um pouco Neste montante 1 bilhão de reais Talvez Essa alegoria Faz com que Ninguém leve tanto a sério Mas é necessário Porque como disse no começo Do artigo As questões Estão sendo discutidas No congresso Todo mundo Não é só no Brasil Mas em todo o mundo Está sendo discutido Os aplicativos A forma de contratação As leis trabalhistas E tudo mais As formas Os gargalos Que eles estão encontrando Para fazer Claro que isso é importante Para a economia E gera emprego Gera tudo Então é por isso Que precisa ser um pouco mais Melhor decidido Não mais Mais decidido Mas ele Precisa ser melhor Decidido Para que nenhuma parte Saia perdendo Claro que Todo mundo Vai ter que exceder um pouco Mas Nesse meio termo É preciso Ter atenção Então O juiz considerou Que a empresa se omitiu Em relação A obrigação De cumprir A legislação do trabalho Mas é aí que diz O artigo 3º 2º 4º O comecinho da CLT Da consolidação Das leis trabalhistas Diz que Há necessidade De algumas coisas Para ter uma relação De emprego E o motorista de Uber Ele faz o tempo que quiser Ele não é controlado Do seu trabalho Então talvez Neste ponto A liberdade de trabalhar Seja melhor Do que ser contratado Olha só Peça atenção Abre aspas A sonegação De direitos mínimos A desproteção social E a E a ser deixado A margem Foram atitudes Tomadas pela ré Uber De forma proposital Ou seja Ela agiu dolosamente De modo De se relacionar Com seus motoristas Diz a decisão O processo de autoria Do Ministério Público Do Trabalho Após denúncia Da Associação De Motoristas Autônomos De Aplicativos AMAA O juiz determina Que 90% Do valor estabelecido Para danos morais Coletivos Avá para o Fundo de Amparo Aos Trabalhadores Do FAT E 10% Para Aos Trabalhadores Para os Motoristas Neste momento O Uber Informou Que vai recorrer Da decisão E não vai adotar Nenhuma Das medidas Relencadas Na sentença Antes de que Todos os recursos Cabidos Sejam encontrados A empresa Argumenta Que há insegurança Jurídica E que a decisão Foi proposta Ao que ocorreu Em julgamentos De ações Do mesmo teor Propostas Pelo Ministério Do Trabalho Contra outras Plataformas A decisão Representa Um entendimento Isolado E contrário A jurisprudência Que vem sendo Estabelecida Pela segunda instância Do Tribunal Regional Do Trabalho De São Paulo Em julgamentos Realizados Desde 2017 Além de outros Tribunais regionais E o Tribunal Superior Do Trabalho Diz a empresa Em nota Encaminhada A BBC News do Brasil A Uber Argumenta Ainda Que não há Legislação No país Que regulamente O modelo De trabalho Intermediado Por plataformas Em decisão Durante recente O ministro Alexandre de Moraes Do Supremo Tribunal Federal SDF Suspendeu um processo Que tramita Na justiça do trabalho Que reconhecia O vínculo De emprego De um motorista Com a plataforma Eu acabei de dizer Em uma análise Preliminar Em julho O ministro Considerou Que a decisão Do Tribunal Destoava Das jurisprudências Do Supremo No sentido De permissão Constitucional De formas alternativas A relação de emprego Ponto Motoristas De Uber É empregado Ou autônomo A discussão Sobre os motoristas Se Uber E os outros profissionais Que trabalham Por meio de plataformas Como Motoboys Que fazem entrega São empregados Ou autônomos Tem sido recorrente Em tribunais E governos De todo o mundo O tema Desafia a legislação Existente Em diversos países Porque não tem Se encaixado Exatamente Nas configurações Tradicionais De trabalho Empregado Ou autônomo Os trabalhadores Que atuam Por meio de aplicativos Têm tanto características De uma categoria Como de outra Eles estão Na chamada Zona cinzenta Explica O economista Leandro Ranjal Pesquisador Do IPA Com foco Em trabalho E previdência Que analisou Com mais de 15 países Se enquadra em relação Entre motoristas E empresas Abre aspas Você consegue observar As características De relação De subordinação De emprego E características De trabalho Independente Diz Ranjal Olha É híbrido né Entre o que seria Características De uma forma Clássica De relação De emprego O pesquisador Destaca que Esses motoristas Estão subordinados A um algoritmo Das empresas Gerencia E avalia o trabalho Ao mesmo tempo Ele aponta Que a característica Marcante De trabalho Independente Nesse modelo É a flexibilidade Abre aspas Ninguém obriga O entregador Ou motorista A estarem logados Em determinado horário Em determinado local Abre aspas Novamente Então você tem Ao mesmo tempo Um trabalho subordinado Ao algoritmo Cujo trabalho É gerenciado E avaliado por ele Mas Ao mesmo tempo Ele pode desligar O aplicativo E fazer outra coisa No momento que quiser Tanto é por isso Que Muita gente Que Usa Esses aplicativos Ele tem Outro emprego Ele tem A carteira Assinada Em um determinado Momento E faz Isso como Um bico Praticamente Apesar Que isso é Emprego Para muita Gente Muita gente Mesmo Muita gente Boa Muita gente Determinada Que trabalha 12, 14 horas Todos os dias Nessas empresas De aplicativo Isso O nosso Gratidão Pelo trabalho Por isso É atenção E respeito A todas As partes Nesse momento Para não prejudicar Ambas Continuando a leitura Embora Essa dinâmica Seja observada Em outros tipos De serviços Prestados por mente Aplicativos Mas os motoristas Entregados São faces Mais visíveis A face mais visível Desse modelo Aponta Angel No Reino Unido Em uma decisão Que ficou conhecida Mundialmente A Suprema Corte Decidiu em 2021 Que os motoristas Eram trabalhadores Com a categoria profissional Do Reino Unido Que faz com que Tenham direito Ao salário mínimo Férias e aposentadoria Na Califórnia Nos Estados Unidos Chegou a ser realizado Um plebiscito Sobre o tema No qual Os eleitores Desde decidiram Que os motoristas De Uber E da Left Não deveriam ser Considerados funcionários No Brasil Está hoje Um grupo de trabalho Composto por integrantes Do Ministério Público do Trabalho Iniciado o trabalho Representantes das empresas E dos trabalhadores Dos setores Que busca Elaborar uma proposta Para regulamentar As atividades Executadas Por meio das plataformas Isso é bom Mas não pode também Demorar demais As negociações Prosseguem Segundo informação A Infelizinho do Informaro A reportagem Associações de Motoristas E Motoboys E a Associação Brasileira De Mobilidade Tecnologia A AmboBitec Que representa As empresas do setor A expectativa É que se segue Uma proposta A ser encaminhada Ao Congresso Com regras Para jornadas Remuneração E proteção social Dos trabalhadores Legal É isso É uma mão lava a outra As duas mãos se apertando Ninguém pode perder É a tecnologia É o trabalho das pessoas Então tem que ceder Todo mundo tem que ceder um pouco Após assumir O comando do Ministério Do Trabalho O ministro Luiz Marinho Disse que daria prioridade A regulação Das relações De trabalho Mediadas Por aplicativos E plataformas Considerando especialmente Questões relativas A saúde Segurança E proteção social Isso será feito Segundo ele Para Para assegurar Padrões Civilizados De utilização Dessas novas Ferramentas Boa Melhor do que Extinguir Algumas pessoas Querem extinguir Ou fazer serviços De plataforma Assim Públicos Existe No início do ano Ele disse que pretendia Apresentar uma proposta De regulação Do trabalho Por aplicativo No primeiro semestre E o que não aconteceu O termo foi mencionado Também no plano de governo De hoje O presidente Luiz Inácio Lula Silva do PT O documento mencionava Que sua gestão Provogará o que chamou Marcos regressivos Da legislação Trabalhista E dizia que o governo Pretendia o propor A partir de um amplo Debate e negociação Uma nova legislação Trabalhista De extensa proteção social E todas as formas De ocupação De emprego E de relação De trabalho Com especial atenção Aos autônomos Aos que trabalham Por conta própria Trabalhadores Trabalhadoras domésticas Teletrabalho E trabalhadores Em home office Mediados Por aplicativos E plataformas Um dos problemas Apontados por especialistas Em concorrência Da ausência de regras Sobre a contribuição Prevenciária Dos trabalhadores Do setor É que eles não estão Protegidos em casos De acidente Ou de doenças Que exigem Afastamento do trabalho Também não recebem Salário e maternidade E não deixam pensão Promote para dependentes É que eles podem É só você Procurar o INSS E fazer um cadastro Também Ao invés da empresa Descontar De você Você faz O pagamento Normal lá Pode ser Tanto o público O INSS Também pode fazer Um privado Então também não é assim As coisas A reportagem Da BBC Minas do Brasil Mostrou que Apenas um A cada quatro 23% Dos entregadores E motoristas Autônomos Paga Contribuição ao INSS Eu estava falando agora Segundo o estudo De pesquisadores Instituto de pesquisa Econômica aplicada Ou IPE E Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística Que é o IBGE Ou seja Outros 77% Além de não terem Seu tempo de trabalho Contado para aposentadoria Eles são desprotegidos Mas isso Basta fazer Como os 23% fazem Que é Contribuído Automaticamente Você contribui Com o INSS Ou você faz também Com o privado Você vai no seu banco Privado E você faz Uma previdência Uma aposentadoria Privada Isso acontece também Claro Mas também Não estou dizendo Que isso É o gatilho Para deixar A Deus Ará Sem regulamentação Eu sou favorável A regulamentação É preciso regulamentar Porque é o mundo Tudo que está em debate Essas coisas Então Todas as partes Precisam abrir um pouco A mão E depois Apertar as mãos Para todo mundo Trabalhar Todo mundo ganhar um pouco Sem nenhuma parte Ser desprotegida E sem nenhuma parte Ser muito protegida É assim que funciona Eu espero que Isso tenha Esclarecido alguns pontos Um forte abraço A todos